Fala, fala galera! Mais uma live do Zé. Hoje o tema é preparação física para rugby feminino. Vamos falar aí do treinamento para a mulherada que joga rugby. Deixa eu mandar a live aqui para a galera. Galera, vai entrando aí na live. Estou mandando aqui para uma galera que gosta das lives. E hoje a gente tem convidada de peso. A gente vai falar de rugby feminino. Eu trouxe uma atleta de rugby que jogou com a gente os Júbios, os Jogos Universitários Brasileiros. E ela vai compartilhar uma experiência muito massa da rotina de treino dela, dos títulos dela. Então, é um negócio mesmo surreal. Beleza? Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live. Deixa eu pegar aqui minha água. Aí! Galera, seguinte. Como eu falei, tá? Hoje a gente vai falar sobre preparação física para rugby feminino. Aí a convidada acabou de entrar. Deixa eu aceitar. A gente já começar o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu só conectar aqui com a Isa. Fala, Isa. Oi, Isa. Tô, tô escutando. Pronto, coisa boa. Como é que tá a força aí? Aqui tá tudo em paz. E aí? Me conta da tua vida. Tá tudo na paz, Isa. Tô trabalhando ainda feito doido. Eu ainda continuo maluco, né? Tô treinando muito, viu? Então, as coisas não mudou muito, não, viu? Tá tudo igual, então. Tá tudo igual, viu? Isa, deixa eu começar a live aqui te agradecendo, tá, minha irmã? Você sabe aí do carinho, da amizade que eu tenho por você. E toda vida que eu faço uma live com um convidado, Isa, eu sempre explico que a estrela da live é o convidado, né? Então, só obrigado por vir aqui, né? Compartilhar a sua experiência e seu conhecimento com a gente, beleza? Tá bom? Então, deixa eu só avisar pra galera aqui o tema da live de hoje, gente. A Isa vai contar pra vocês aqui, eu junto com ela, a gente vai ter aquele bate-papo bem descontraído sobre preparação física pro rugby feminino. Então, qual é o objetivo da live? É ter os dois lados aqui, Isa. É ter o lado do preparador físico, aquele lado mais técnico que eu vou responder as perguntas da galera. E ter o lado prático de você compartilhar o que você já viveu no rugby, né? A gente vai falar um pouco dessa inserção da mulher no rugby, entendeu? Principalmente no nosso Nordeste aqui, tá certo? E aí a gente vai conversando esse bate-papo. Então, Isa, se apresenta pra galera, fala quem é você, o que você faz, né? Como que você começou no rugby, faz aí um resumão de você. Então, eu queria também, né, agradecer a você pela oportunidade. E a todo mundo que tá assistindo a gente aqui, eu tô vendo alguns conhecidos meus, até família, que eu nem esperava que tivesse aqui. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, então eu não podia deixar de agradecer. E pra quem não me conhece, meu nome é Isabelle, mas carinhosamente as pessoas me chamam de Isa, assim, né, como o José. E eu particularmente gosto muito de quem me chama de Isa. Eu sou advogada, trabalho na advocacia já tem dois anos e moro em Pernambuco. Morei cinco anos em Caruaru, na época que eu fazia faculdade. Mas hoje em dia eu moro na cidade dos meus pais, voltei pra cidade dos meus pais, no interior do Pernambuco, numa cidade chamada São João. E como atleta, eu participei de alguns esportes, o rugby é um deles, mas também já joguei futebol, futsal, atletismo, participava de competições de atletismo, boxe, jiu-jitsu, mas o rugby é a minha paixão mesmo, né? E, como você me perguntou, eu entrei no rugby em 2015, eu acredito. Em Caruaru não tinha time feminino, mas aí o Caruaru Rugby já queria propor essa ideia de ter um time feminino. E juntamente com alguns amigos, aí um time formado em amigos, juntamente com alguns amigos meus, a gente foi juntando as meninas e em 2015 formamos um time feminino. E desde então estou ativa no rugby. Que massa, que massa. Então, Isa, assim, o teu começo no rugby foi mais ou menos como todo mundo. Alguém te chamou pra conhecer, aí você foi, fez um treino, gostou e tá até hoje. Exatamente. Eu assisti um treino primeiro, porque eram meus amigos, eu fui assistir um treino pra ver do que se tratava. Eu não conhecia o rugby, não conhecia nada. Só aquele filme Invictus, que eu acho que muita gente já assistiu. Mas não sabia como jogava. Aí um dia eu fui assistir o treino e pensei, poxa, eu posso fazer isso tranquilamente. Principalmente porque a primeira coisa que impacta é o contato. Então, quando eu olhasse, eu já gostei primeiro. Eu sempre gostei do esporte de contato. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu já fui treinando. Que legal, que legal. Pois, galera, ó. Eu vou começar aqui o conteúdo, né, mais específico com a Isa. Quem tá a conhecer, né, alguém que joga rugby, galera do rugby, feminino, masculino, pega essa setinha e manda pro maior número de pessoas possível, tá certo? Porque agora eu vou começar a entrevista com a Isa. E outra, gente. É o que eu sempre falo. Eu conheço a Isa já há algum tempo. Ela participou aqui, gente, do Jubs. Ela foi uma das atletas que topou em jogar com a gente. Fez uma contribuição enorme lá no nosso campeonato. E a Isa, gente, eu apresento ela assim. Ela é a mulher. Se você se meter com ela, ela te dá uma pisa e ainda te prende porque ela é advogada. E você não sai mais, entendeu? Então, assim, é melhor você ser amigo dela do que inimigo. O que é isso, Zé? Brincadeiras à parte, gente. Vamos lá, vamos lá. Isa, então eu já te perguntei, você já contou aí um pouquinho da galera. Quem tiver pergunta, gente, pode mandar, tá? Ou pra mim ou pra Isa. Podem mandar aí que a gente vai trocando essa ideia. Isa, a primeira coisa que eu queria te perguntar é... Rugby é esporte de mulher ou não? Conta aí um pouquinho sobre isso. Eu acho essa pergunta até um pouco capciosa. porque não é só o rugby, mas muitos esportes, eles foram por muito tempo os vistos como masculinos. E a falar de um exemplo muito brasileiro, que é o futebol. O futebol foi muito tempo tido como um esporte masculino. Imagina o rugby que tá ganhando espaço agora. Assim, já é um esporte antigo no Brasil, mas que tá ganhando visibilidade agora. Voltou a ser um esporte olímpico e por muito tempo o rugby foi tido como um esporte masculino. Mas eu acho que a gente deveria partir de um princípio que aquela pessoa que pratica esporte, ou seja, o atleta... Até o próprio termo atleta é um substantivo comum de dois gêneros. O que é que isso quer dizer? Que o substantivo atleta, ele não muda quando passa para o masculino ou para o feminino. E assim é a pessoa que pratica esporte. Independente se ela é homem ou se ela é mulher, ela deve ser vista. E eu acredito e luto por isso que a mulher e o homem devem ter o mesmo espaço no setor de esportes. Com certeza. E principalmente no rugby, que é um esporte que zela pelos valores. E um dos valores é o respeito. Então você tem que respeitar a mulher e identificar que ela tem um espaço. E esse espaço que ela produz, e principalmente aqui no Brasil é um espaço de grande visibilidade, a gente tira até pela seleção brasileira, feminina, que sempre ganha títulos no Panamericano, no Sul-Americano. E é, inclusive, o maior campeão do Sul-Americano que nós temos é o rugby feminino. A única edição que não ganhou o primeiro lugar foi a que não participou, que foi para o Rio 2016, porque o Brasil já estava incluso. Então, assim, o rugby feminino, ele é uma potência que nós temos aqui no Brasil. Com toda certeza. Olha, Isa, eu concordo muito com o que você falou aí. Eu fiz essa pergunta, Isa, porque a minha resposta todo mundo já sabe. Eu queria ouvir, era a sua mesmo, entendeu? Então, assim, deixa eu te falar aqui o que eu acho sobre isso, Isa. Isa, o rugby, assim como qualquer, eu sou preparador, eu fiz esportes de contato, né, Isa? Os esportes, assim como você, que eu mais pratiquei, que formaram o meu caráter, que formaram a pessoa que eu sou hoje, então é por isso que eu falo muito deles, né? Os esportes de contato, assim como qualquer outro esporte, eles são para ambos os gêneros. O que a pessoa precisa ter é apenas uma identificação com aquele esporte. A gente sabe, Isa, que os esportes de contato não é para todo mundo. Tem pessoas que se identificam com ele e tem outras que não. Tem gente que assiste um jogo de rugby e fica se tremendo na plateia, né? Entendeu? Então, assim, daí é a faz de cada um. Agora, dizer que um esporte, X ou Y, não é para mulher ou não é para homem, né? Isso é uma conversa muito, muito retrógrada. Entendeu? Então, se você, mulher ou homem, gosta de qualquer esporte, meu amigo, o esporte é para ambos os gêneros. Você só precisa gostar daquele esporte. Então, muito massa isso que você falou. Isa, conta para a gente quais são as próximas competições que você pretende participar. A gente está com um calendário bem bagunçado de competições aí, mas nos seus objetivos aí, como atleta, o que você está pensando em participar nos próximos meses ou próximo ano? Conta aí um pouquinho para a gente. Então, eu sempre tinha essa pretensão de quando eu acabasse a faculdade, eu disputava o maior número de competições possíveis. E aí, acabei a faculdade, mas foi a pandemia que acabou bagunçando aí esse cenário esportivo. Até a nível profissional acabou bagunçando. Então, imagina a gente que está num nível amador tentando galgar o nosso espaço. Mas eu estou ciente que em breve vai ter uma competição de rugby service e Terezina. Acredito até que a equipe que você treina vai participar. Estaremos lá. Infelizmente, eu não vou poder participar por uma questão de logística. Eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tenho uns compromissos pessoais. Mas, se esse ano tiver mais competições, eu estou pronta para participar. Mas também tem que analisar também se haverá um retrocesso da pandemia em si, né? A gente espera que com a vacinação as coisas melhorem um pouco. Mas, se não, ano que vem, é como eu disse. A minha intenção é participar do maior número de competições possíveis. Massa, massa. É isso aí, minha guerreira. Ó, Isa, então, partindo agora para um assunto mais de treinamento. Conta para a gente como é que está dividido. Como é que você está treinando. Como é a sua rotina de treino atualmente? Então, Zé, desde que começou a pandemia, eu estou treinando em casa. Eu tenho a SOF, na minha casa, eu tenho um aparato muito grande que eu posso dispor de um treino de qualidade dentro da minha casa. Eu tenho espaço, tenho cone, tenho peso, tenho barro, colchonete. Então, tudo isso disponibiliza que eu consiga efetuar um treino de qualidade e que me dê ganhos dentro da minha casa. E aí, dentro dessa rotina também de pandemia e dentro da rotina de advogado, as coisas são um pouco flexíveis. Tem dias que eu trabalho até tarde, tem dias que cedo eu consigo resolver tudo que eu tenho para resolver. Tem dias que tem muita coisa e tem dias que tem poucas coisas. Então, dentro dessa minha rotina, eu sempre tento encaixar um treino. Tento fazer o máximo de treinos que eu consigo dentro da semana. Muitas vezes, o máximo de treinos que eu consigo são três treinos. Mas muitas vezes, eu consigo fazer de três a cinco. A média que eu consigo é fazer três a cinco treinos por semana. E aí, eu divido meus treinos nos meus objetivos. Que é velocidade, força e resistência. Eu sempre tento dividir de acordo com isso. E, sim, sou eu mesmo que divido o meu treino. Sou eu mesmo que faço o meu treino. Como eu treino desde criança e já passei por alguns esportes. E treinava em academia. Então, eu conheço o meu corpo. Eu sei quando eu já estou afim de aumentar a carga, aumentar a resistência. Quando eu posso aumentar a velocidade. Quando eu tenho que dar uma pausa, porque eu sei que o meu corpo está pedindo socorro. Eu preciso descansar. Então, dentro dessas variáveis, dentro de todas essas variáveis, eu faço o meu treino. Massa, massa. Bacana. Laís, atualmente, você está fazendo algum tipo de treino de rugby? Não. Primeiro que o rugby aqui em Pernambuco, por causa da pandemia, ele parou. Os treinos estão voltando agora. O Caruaru Rugby, que é o time que eu treino, começou a treinar semana passada. O Paulista, que é bem próximo, uma cidade bem próxima de Caruaru, vai voltar essa semana ainda. Então, por causa da pandemia, a gente deu uma pausa, assim, porque era totalmente inviável. Sem contar os decretos estatais que não nos possibilitavam. Então, o meu treino era totalmente individual. Até o treino em campo, que eu conseguia um espaço, um campo para treinar, eu fazia o meu treino totalmente sozinha. Treino com bola era sozinha, batendo a bola na rede, chutando a bola. Ou tentando chutar a bola para cima e tentar pegar a recepção. No seu caso, Isa, você fazia um treino de rugby, só que com habilidades que você conseguia treinar sozinha. Seria isso? Exatamente. Massa, massa. Isa, então, só recapitulando. Uns três treinos de preparação física de semana e esse de rugby que você fazia uma, duas vezes, como que era? Quando a gente estava pré-competição, naquela época dos jubes, eu fazia todos os dias, eu ia para o campo. Eu me acordava de cinco horas da manhã, aí tomava café, me preparava seis horas da manhã, eu ia para o campo. E aí chegava no campo, eu fazia um aquecimento, fazia um treinozinho de velocidade e era treino com habilidades de bola. Hoje em dia eu já não faço mais isso, até porque não é tão urgente assim eu treinar todos os dias e me acordar tão cedo. Principalmente aqui no inverno, que é um pouco rígido, bem diferente em Fortaleza, que é muito quente. Aqui dá 14 graus brincando, então é frio, é chuva e treinar na chuva não é muito bom, se você quer continuar treinando. Então eu prefiro fazer o treino mais dentro de casa e manter a minha saúde. É assim que acabar esse período de chuva, eu já volto para o campo novamente. De preferência esse horário de cinco da manhã, porque é o tempo livre que eu tenho. Entendi, entendi. Isa, deixa eu te interromper aí para falar um negócio bacana aqui que eu analisei aí nas suas palavras. Você é um excelente atleta, você, por exemplo, é um atleta que teve uma performance melhor do que outras jogadoras, pensando lá naquela nossa competição do Júbis, e que tinham condições melhores que as suas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você participou de uma competição de nível nacional com uma boa performance, treinando em casa, sozinha e sem equipe de rugby. Isso aí, Isadora. Isabelle! Isabelle, Isadora é vovó. Isso aí, isso aí chama fazer o que você pode fazer com aquilo que você tem atualmente. A coisa que eu mais questiono os atletas, Isadora, é você ficar dando desculpa para não fazer algo. Você fez justamente o contrário. Você tinha todas as desculpas, mas você bolou um jeito, do jeito que você podia, do jeito que você tinha, com o conhecimento que você tinha e foi para a ação. Isso é muito massa. Não é à toa que você teve um bom resultado. Ah, poderia ter organizado um treino melhor, poderia ter feito uma equipe com outras meninas. Aí era o que você tinha, e você foi lá e fez. Então, galera que está assistindo a live, que é atleta, cara. O atleta, principalmente o amador, dificilmente ele vai ter as condições perfeitas. Então, ele precisa trabalhar com aquilo que ele tem. Ah, se você não tem um personal, um preparador físico, cara, faz um treino básico, faz um treino em casa, mas não fica sem treinar, fazer um treinamento de força, um treinamento de resistência. Se você não pode treinar todos os dias na sua equipe, faz um treino básico sozinho, né, aquilo que você fazia. Se você não tem um nutricionista, cara, vai atrás de um parceiro. Sei lá, às vezes tem um cara ali que está se formando, que está pegando os primeiros pacientes. Às vezes você pode, né, alinhar uma parceria junto com a divulgação. Você pode estudar um pouquinho, ou seja, você precisa fazer alguma coisa, cara. Então, a primeira lição, gente, que a Isa dá para a gente aqui é trabalhar com o que você tem. Se você fica só se justificando, você vira uma vítima. E sabe o que acontece com a vítima, Isa? A vítima nunca vence. Ela só fica a vítima, ela só fica reclamando sempre, tá? E aí a gente já sabe que a vida de atleta não é mole. Mas você escolhe. Ou você vira o responsável pelo seu sucesso, ou você vira a vítima. E aí você tem que escolher qual dos dois lados você vai querer ficar. Então, baita lição, baita lição, Isa. Adorei, adorei. Próxima pergunta que eu queria te fazer, minha irmã, é... Qual a sua maior dificuldade quando se trata de preparação física? Você disse que bola o treino de velocidade, de resistência. E assim, pensando em você, com a sua experiência que você já teve, qual é a sua maior dificuldade quando se pensa em preparação física? A minha maior dificuldade é justamente essa falta de um apoio profissional para isso agora. Em outras épocas, inclusive durante a pandemia, eu contei com profissionais que me auxiliaram, mesmo à distância. Até porque, como eu morei em Caruaru, e boa parte da minha vida de atleta também foi em Caruaru, então os profissionais que eu conheci são de lá. E por já gostar da metodologia que eles abordavam comigo, eu mantive eles. Mas a partir do momento que eu comecei a treinar sozinha, eu vi até que o meu rendimento caiu. Eu sempre tento ir na internet, pesquisar, mas existe uma diferença entre eu que sou totalmente leiga, pesquisar uma coisa que eu vi na internet, que eu nem sei se aquela pessoa que, por isso, é realmente um profissional estudado da área, ou seja, não é mais leigo como eu, e um profissional que é formado na área que estudou, que tem toda a experiência de exercícios que realmente geram resultados. E aí, essa é a minha maior dificuldade, justamente a falta de um profissional especializado. Que bacana, Isa. Ó, a sua dificuldade é a de muitos, né? Mas aí, ó, o que eu recomendo já para você? Você faz, mesmo sem ter o melhor acompanhamento. Continue fazendo, né? Toma cuidado para não dar aquela exagerada, né? Para você mesmo não se lesionar, né? Se você tomar aqueles cuidados especiais, é muito melhor do que você estar parado. Eu costumo dizer assim, não fazer nenhum treino é muito pior do que fazer algum treino, mesmo que ele não seja o melhor para você. Entendeu? Então, nesse caso, eu incentivo, né, sempre os atletas a se movimentarem. E aí, o seguinte, foi com essa dificuldade aí, Isa, que eu escuto vários e vários anos dos atletas de esporte de combate, né, que tem dificuldade, às vezes não tem apoio, às vezes o cara mora, por exemplo, no interior. Não sei se é também uma das suas dificuldades, né? O cara não tem um preparador físico lá, tem algum personal, mas o cara não é específico, sabe, daquele esporte. Então, o que muda também, quando a gente pensa em performance esportiva, a gente precisa de um preparador físico que tenha experiência com aquele esporte. Então, por exemplo, um personal que trabalha com emagrecimento, gente, dificilmente, né, ele vai saber prescrever um bom treino de preparação física para rugby. Se eu pegar um personal, por exemplo, que trabalha exclusivamente com hipertrofia, dificilmente ele vai saber montar um treino, né, de performance para rugby, porque eles são muito diferentes. Então, né, isso aí também é uma das grandes dificuldades. E aí foi por isso, Isa, que eu criei o método TZO. O método TZO, Isa, é a minha consultoria online para atletas. Por que que é online? Porque eu consigo atender, né, de qualquer lugar do Brasil, né, até fora do Brasil, se a pessoa não tiver a barreira da língua, né, eu também consigo atendê-la. Meu inglês ainda está mais ou menos, mas mais para menos, sabe, Isa? Mas vai dar certo, vê essa etapa aí. Então, eu criei isso, Isa, que fosse algo acessível para a galera poder treinar, entendeu? Então, assim, graças a Deus, né, depois que eu criei essa minha consultoria online, eu consegui ajudar diversos atletas do rugby, do futebol americano, do basquete, das lutas, né? Então, realmente, isso é uma dificuldade enorme de vários atletas. Ó, Enilton Júnior comentou aqui qual o Insta da convidada. Enilton, é só clicar aí no perfil dela, irmão. Entendeu? Galera, é o seguinte, dando uma pausa aqui no conteúdo, quem quiser me seguir, tá? Quem não me segue ainda, segue aqui o meu perfil, lá eu dou diversas dicas no feed, nos stories, nas lives, sobre preparação física para esforço de contato, né? E quem quiser também, gente, acompanhar o trabalho da Isa, segue ela no Instagram, que ela é advogada, né? Então, se vocês tiverem qualquer tipo de serviço... Isa, tu é advogada de qual é a tua especialidade? No momento, a minha especialidade é igual ao clínico geral, ele pega tudo. Mas eu tô fazendo a minha especialização em ciências criminais, pra eu poder trabalhar com direito penal, com mais propriedade. Entendi. Tu faz consultoria online, assim, alguma coisa? Faço. Inclusive, com a pandemia, eu acho que é um método bem seguro da gente tratar o cliente e dar atenção a ele sem ter muito contato. Às vezes, até pra prevenção do próprio cliente, porque o advogado, ele tem contato com todo tipo de gente, vai na delegacia, vai no fórum, conversa com o cliente que tem família. Então, assim, até pra prevenção do próprio cliente, a gente mantém esse contato virtual. É bem interessante. Entendi. Então, galera, quem se interessar pelo trabalho da Isa, segue ela no Instagram, tiver qualquer dúvida, entre em contato com ela, tá? Eu posso dizer que ela é uma baita de uma advogada, viu? Inclusive, né? Ela é nossa irmã do rugby aí, né? A gente trocou uma ideia sobre o trabalho dela, ela me contou um pouquinho, né? Então, gente, quem tiver interesse, tá? Segue ela aí, tira qualquer dúvida, beleza? Ó, Benilton aqui, ó, fez uma pergunta. Zé, quais as diferenças básicas na prescrição de treino para hipertrofia e para rugby? Cara, que pergunta massa. Que pergunta massa. Benilton, vou responder essa tua pergunta, mas vou dar uma ansiedadezinha aí pra você, tá? Calma aí que eu respondo já, beleza? Isa, deixa eu continuar aqui as perguntas pra você. Quando a live é de dupla, eu falo muito, né? Eu me canso. Eu quero que a pessoa fale, entendeu? Eu não gosto muito de trabalhar na live em dupla, entendeu? Não, eu tô brincando, minha amiga. Isa, eu queria que tu contasse pra gente agora qual foi o jogo mais difícil da tua vida e por que ele foi difícil. É complicado, porque eu acho que todo jogo é difícil. Eu não sei se quando você entra em campo a sensação é a mesma, mas antes da gente entrar em campo, dá aquele friozinho na barriga e dá aquela ansiedade, não aquela ansiedade ruim, mas aquela ansiedade boa, sabe? Porque tem ansiedade ruim que eu falo, é a ansiedade que ela te gera um problema de concentração, te gera um problema ou doença, uma ansiedade patológica, que é dessa ansiedade que eu falo, mas aquela ansiedade pré-jogo, sabe? É agora. Vamos voltar pra gerar. Mas eu acho que o meu primeiro jogo de rugby foi o mais difícil de todos assim, porque eu vinha de um contexto que, aos sete meses, eu acredito, eu tinha sofrido um acidente e eu tinha quebrado o meu pé em três lugares, o meu pé esquerdo. Então, eu passei três meses... Acidente de quê? Acidente de atropelamento, eu fui atropelada. Um caminhão que me saiu pra vida, coisa pouca. Caramba! E aí, eu quebrei meu pé em três lugares e passei um tempo sem andar. E assim que o médico me liberou pra andar, eu já fui começando a caminhar devagarzinho e voltei a correr. E aí, esse tempo de sete meses que eu voltei a andar e a competição, eles foram de muito treino, de muita reabilitação e de muito esforço. Porque o médico, ele disse, ó, você não volta mais a jogar. E quando ele me disse isso, porque eu também jogava futsal, né, que usa muito pé, foi um baque na minha vida. Assim, eu acho que, principalmente pro meu psicológico, aquilo foi muito difícil, porque eu treino desde criança. Desde que eu era criança, eu já me vejo dentro de uma quadra, jogando bola, em cima de um tatame, dentro do campo. Então, era o meu cenário. Então, aquilo ali foi muito pra mim. E aí, acho que umas duas semanas antes da competição de rugby, eu participei de uma competição de atletismo na faculdade e aí eu consegui ganhar 3,200 e 4,100 metros, raso. Eu fiz, ó, meu pé tá quase testado, mas vamos testar ele no rugby. E aí, graças a Deus, não me machuquei. Mas, além dessa limitação do pé, foi a limitação a maior fé da minha mente. Aquele medo de se machucar de novo, de ter que passar por tudo aquilo de novo. E de provar pro médico também que ele tava enganado, que eu podia voltar a jogar. Com certeza. Então, era muita coisa na minha cabeça pra administrar. Que massa, que massa. Isa, pois, que irado, que irado. É muito bacana. Porque, Isa, quando a gente trata de lesão e o médico quer avaliar a gente é aquele médico tradicionalzão, eu escuto, né, de diversos atletas que a única solução que eles dão é que você tem que parar de competir. Entendeu? E aí, a ciência, né, da reabilitação, ela tá evoluindo, né? E, cada vez mais, a gente tem tratamentos, a gente tem exercícios, a gente tem métodos pra que as pessoas, mesmo que elas se lesionem, elas consigam voltar a praticar o esporte que elas tanto gostam, o esporte que elas tanto amam, né? Então, muito bacana essa sua experiência aí. Isa, tá me escutando direitinho? Deu uma travada, mas voltou. Tô escutando direitinho. Deu uma travada aqui também. Eu pensei que era comigo, mas já voltou. Deu que tá tudo em ordem. Não, pronto. Beleza. Então, gente, ó, vou só responder aqui a pergunta do Enilton. O Enilton é meu parceiro aí, ó, se graduou junto comigo, tá? Um abraço pra você, meu irmão. Ele perguntou aqui, Zé, quais as diferenças básicas na prescrição de treino pra hipertrofia e treino pra rugby? Enilton, a diferença mais básica de todas, que todas as pessoas que estão assistindo a live precisam entender, é o objetivo, cara. Quando eu treino pra hipertrofia, meu único e exclusivo objetivo é aumentar o tamanho dos músculos, ou seja, aumentar o meu nível de massa muscular. Quando eu treino pro rugby, um determinado nível de hipertrofia pode ser benéfico pro atleta, mas eu não posso prescrever todo o treinamento dele pensando só em aumentar os músculos dele, porque ele não é um atleta, gente, que vai competir em fisiculturismo. Ele é um atleta de rugby. Então, assim, primeira diferença é essa. Então, assim, dentro do treinamento do jogador de rugby, principalmente da mulher atleta, eu posso ter um período em que eu dedico o treino à hipertrofia, ali umas duas, três semanas, depois eu vou progredindo o treino pra outras fases que vão trabalhar coisas mais importantes relacionadas ao esporte, como força máxima, resistência, velocidade, agilidade. Eu tenho que aumentar a velocidade do atleta em sprints cada vez maior, ou seja, eu aumento a velocidade primeiro dos sprints de 10 metros, depois dos de 20, depois dos de 30. Então, Enito, a básica diferença é essa, entendeu? Quando eu treino pra hipertrofia, o único objetivo é aumentar o nível de massa muscular. Quando eu treino pra rugby, quando eu pego uma mulher, quando eu pego uma atleta feminina de rugby, eu tenho que treinar as valências físicas dela. E com a mulher isso ainda é mais difícil. Por quê? Porque as diferentes fases do ciclo menstrual dela interferem na intensidade, na manipulação do treinamento e na dieta também. Então, o que torna a periodização um pouquinho mais complicada. Temos outra pergunta aqui. Zé, em que período da periodização de um atleta de rugby que tem jogo todo final de semana você usaria o treino mais voltado pra hipertrofia? Período regenerativo ou de transição? Excelente pergunta. Daniel, seguinte, o período de hipertrofia, no meu ver, no caso do rugby, ele só pode ser encaixado em duas etapas. Primeiro, na primeira etapa da pré-temporada e que essa etapa não seja muito longa, principalmente dependendo do tempo que eu tenho de pré-temporada. Então, imagina que eu vou treinar a Isa aqui pra ela competir pra próxima competição dela. Se ela me deu, Zé, eu tenho três meses pra chegar na próxima competição torando, eu quero barroar com a menina e nocautear ela, eu quero chegar voando, porque ela é valente. Então, ela me deu três meses, vamos dar um exemplo. Eu não posso gastar muito desse tempo com treino de hipertrofia. Então, Daniel, eu posso encaixar no começo da pré-temporada, dependendo do tempo de pré-temporada, né, eu posso usar uma semana, duas semanas, um mês, três semanas, aí vai depender muito. Ou então, no período de transição, como você falou, ou seja, ela terminou a temporada de jogos dela, ela vai entrar naquele período de férias, né, que a gente chama aqui no Brasil, e ela pode fazer um treino pra melhorar o jeito, entendeu? Pra ela ficar mais bonita e tal, entendeu? Então, ela pode usar um período pra esse tipo de treino, beleza? Agora, fazer treino de hipertrofia dentro da temporada é querer estragar com a performance dela. Tipo assim, ela é minha atleta, ela me fez uma raiva muito grande, ela encheu meu juiz, eu quero fazer ela perder, eu vou tacar treino de hipertrofia nela pra ela chegar no jogo toda dolorida e não conseguir fazer nada, pronto, é isso que eu faço com ela, entendeu? Isso, eu tô brincando fazer isso contigo não, viu? Eu acredito que você podia fazer isso comigo, mas só quando eu fiz essa raivinha no treino. Uma raivinha no treino. Não, é isso aí. Gente, muito bacana, se tiverem qualquer pergunta, vamos andando aí que a gente já vai discutindo, beleza? Gente, o tema da live de hoje aqui tá sendo muito bacana, que a Isa tá jogando a experiência dela, o pessoal tá perguntando. E assim, a periodização, gente, e o treinamento pra rugby feminino e masculino, gente, ela muda poucas coisas, né? Na verdade, tem gente que diz que musculação pra homem e mulher é muito diferente, né? Preparação física pra homem, eu não vejo tantas diferenças. A diferença principal que eu vejo, né? É na preparação psicológica e também na influência do ciclo menstrual, no treino e na dieta. Agora, dizer que o treino é muito, muito diferente, por exemplo, de um ponta feminino pra um ponta masculino, eu não vejo tantas diferenças, né? Lógico que tem sim, né? A gente precisa considerar, mas a gente não precisa de um quadro 100% diferente. Beleza, galera? Então, eu vou continuar aqui, gente, a entrevista com a Isa. Próxima pergunta. Isa, qual foi a sua maior desmotivação com o rugby? Qual foi a época, assim, que você pensou que, não, não dá mais pra mim, eu vou deixar pra lá, vou me focar em outra coisa? Você teve esse momento na sua carreira? Não, eu acho que eu nunca tive esse momento de eu vou largar tudo, não. No rugby, não. mas eu sou completamente apaixonada pelo rugby. Eu realmente, eu posso dizer, batendo o peito em Deus, eu sou apaixonada pelo rugby. Que massa, que massa. Tem uma coisa que me desmotiva no rugby, e isso aí, eu posso dizer que sem sobra de dúvidas, é uma das poucas coisas que me desmotiva no rugby, é a falta de investimento. E aí, eu falo isso porque aqui no Brasil, a gente vê que o investimento, até a nível profissional, é um investimento muito baixo, que não considera atletas de base, categoria de base. Quando se trata do feminino, é mais difícil ainda, e quando a gente vê a nossa realidade no Nordeste, o rugby no Nordeste, ele é sustentado por atletas. A gente é quem faz o rugby aqui. É verdade. E não tem um investimento na gente. Quando tem um investimento institucional ou governamental, é específico para uma competição. É alguém que apoia a gente para uma competição. mas quando se trata da carreira do atleta, não tem quem invista na gente. E é muito difícil isso para um atleta amador, porque ele tem que lidar com... Ele também trabalha. Ele tem uma família, ele tem uma vida, ele não vive para o esporte. Então, tudo isso é levado em consideração o atleta que paga para jogar. Então, cada vez, fica cada vez mais difícil. Então, eu acho que essas são as poucas coisas que me desmotivam no rugby. mas isso não é aquela desmotivação que eu vou ficar lá, ninguém investe na gente, não vou fazer nada, nunca vai passar. Pelo contrário, a partir do meu time que a gente tem essa visão de expandir o rugby na região, é que se a gente não fizer, ninguém vai fazer por a gente. Então, a gente vai fazer mesmo assim. A gente vai buscar o nosso espaço, vai correr atrás de incentivo, de apoio financeiro, apoio institucional, pessoas que acreditem no esporte como a gente acredita. Mas assim, desmotivação, desmotivação, eu não tenho. Mas são as minhas críticas. Entendi, entendi. Isa, isso aí é uma realidade muito grande, né? E assim, eu digo até que é uma realidade muito forte aqui no Nordeste, né? É uma dificuldade mesmo geral. Eu também sou atleta, né? Você sabe. E eu passo pelas mesmas coisas que você acabou de falar. Inclusive, Isa, eu criei uma palestra, uma aula que chama Como Conseguir Patrocínios de Pequenas Empresas. Por que que eu criei essa palestra? Essa palestra, ela é uma das palestras que está na minha imersão da Casa da Performance. Não sei se tu sabe, né? Eu tenho uma imersão que os atletas de esportes de contato, né? Como o rugby, o futebol americano, basquete, lutas de uma maneira geral, né? Quem participa dessa imersão fica três dias comigo treinando preparação física, tendo palestras e mentorias só sobre como evoluir, como melhorar a vida esportiva e a carreira esportiva. E uma das palestras que eu acho mais importante é justamente essa de como conseguir patrocínio de pequenas empresas. Porque assim, patrocínio de pequenas empresas, o que que é? É você conseguir um preparador físico, uma parceria com o personal, uma parceria com o nutricionista, uma parceria, por exemplo, com o supermercado, com a loja de suplemento. Todas essas empresas, elas provavelmente, elas não vão te dar assim, um investimento, um patrocínio que você vai viver disso. Mas se você conseguir pelo menos diminuir os custos da sua preparação, isso já te ajuda demais. Então, pensando nessa dificuldade, né? Foi que eu criei essa palestra. Então, dentro da casa da Pé Fortes, eu tenho uma aula que eu sento com a galera e só ensino eles a isso, entendeu? Porque eles já têm diversos gastos, né? Tem gente que paga preparador físico, nutricionista, aí tem viagem, hospedagem, inscrição, e aí tudo que o cara puder fazer para economizar na preparação dele, com certeza vai ajudar na performance dele. Tu concorda comigo? Concordo, sim. E eu acho que é até essencial que a gente busque auxílio, porque se for parar para pensar, é muito difícil que um atleta amador ele consiga ir muito longe sozinho. É verdade. A gente precisa desse apoio. precisa do apoio profissional no sentido de ter um responsável que formule o nosso treino, que aplique aquela metodologia que vai ser melhor para a evolução do atleta. O nutricionista para acompanhar na dieta, porque a dieta é extremamente importante na vida do atleta, assim como o treino. Eu acho que são pilares. Dieta, nutrição e descanso. Mas para o atleta, dieta e treino tem que ser fundamental. e aí se você já fez essa fórmula de como melhorar a imagem do atleta para que ele possa receber um auxílio, isso é essencial, trabalhar a imagem do atleta. Hoje, eu particularmente não penso em investir na minha carreira de atleta para me tornar profissional. Porque, em razão da minha idade, gostaria de ter conhecido o esporte de criança, assim como em muitos países o pessoal conhece o rugby de criança, eu gostaria de ter conhecido. Mas existem pessoas, inclusive aí no Ceará, que eu vejo que tem potencial e são novas, são jovens, meninos que eu joguei junto com elas. A Thaís, eu vejo muito potencial nela, que ela pode crescer muito. A Giovanna também, jovem, desde as meninas, elas podem evoluir. E aí, talvez algumas delas estejam aqui, não sei onde é que vem, quem está lá. Eu sou meio nuca. Galera do Asa Branca Feminino, se tiver alguém, manda um alô aqui nos comentários. As meninas, elas podem e devem te escutar, não só porque você é o treinador delas, mas porque você tem um conhecimento que pode transformar a vida delas. E eu acho que isso é muito importante para quem está assistindo aqui. Eu estou vendo alguns conhecidos e estou muito feliz com os meus conhecidos que estão aqui na live. tem comentário aqui, BV Rugby Field, boa, Isa, super jogadora, apaixonada pelo esporte, sou fã. Mais que um amigo e um cliente, aí viu, tem que responder. Ah, é? Gosto muito, e Daniel também. Que massa, que massa. Bacana, eu não sabia não dessa sua palestra aí. Porque lá na Casa da Performance, a gente aborda também coisas além do treino. Porque assim, vamos supor que a gente tenha um atleta no estado ideal de performance. O cara está bem preparado tecnicamente, o cara sabe jogar rugby, tem experiência, tem preparação física, tem dieta, e aí o cara não tem dinheiro para competir. Então, eu tento ajudar eles além disso. Outra coisa que eu ensino lá na Casa da Performance é uma palestra completa. Eu nunca vi nenhum preparador físico se preocupar com isso. Instagram de atleta. Eu ensino eles a organizar o Instagram deles de uma maneira que fique mais atrativa. Então, o cara entra em contato com a empresa, aí olha o Instagram do cara. Aí o cara tem foto bebendo, na cachaça, na farra, arrumando briga. Então, assim, a empresa vai querer se associar àquele tipo de imagem se eu, como proprietário de uma empresa, não queria. Entendeu? Então, é uma das coisas que eu linko, né? Lá na Casa da Performance tem essas duas palestras e eu digo, galera, uma coisa está alinhada à outra. Não adianta você ter uma proposta de patrocínio boa e aí com a da empresa, né? Dizer que vai pensar, que vai estudar o caso. Olhar seu Instagram só tem merda lá. Entendeu? Não tem uma foto bacana, não tem os seus títulos, não tem sua história de atleta, né? Então, assim, nada que a empresa queira se associar. Entendeu? Então, para você ter um patrocínio, você precisa ter uma boa imagem de atleta, né? Uma das coisas que eu ensino lá dentro da Casa da Performance, entendeu? Isa, pois continuando aqui, a gente está chegando no final da live, galera. Se você conhece, tá? Um atleta de rugby, pega essa setinha aqui, manda para a galera, tá? Para poder a galera acompanhar a aula, que a Isa está dando uma baita aula aqui para a gente, o bate-papo está super massa. E assim, gente, o objetivo dessas lives do Zé, gente, é justamente trazer o conhecimento dos atletas. Os atletas, gente, muitas vezes ninguém dá voz a eles. Então, essas lives aqui é para mim conversar com os atletas, com os treinadores, com outros profissionais, já trouxe nutricionista. Semana que vem eu estou trazendo uma live de peso. Isa, se tu não assistir essa live, eu nunca mais vou falar contigo, que a live é muito peso, velho. Entendeu? Gente, eu estou fechando uma live com um psicólogo esportivo de um cara que eu considero ele o maior especialista de psicologia esportiva do esporte, né? Psicologia esportiva do Brasil, que é o Ricardo Ângelo. Então, em breve eu vou estar lançando aí a data dessa live para vocês. Eu quero que vocês acompanhem que vai ser uma live, cara, de peso. E eu não sei se eu vou deixar ela gravada. Beleza? Então, continuando aqui o nosso bate-papo, Isa, qual foi, assim, no mundo do esporte, a gente tem diversos relatos de que o esporte ajuda a superar dificuldades. Tem gente que, através do esporte, superou a obesidade. Tem gente que, através do esporte, superou a depressão, ansiedade, superou as drogas, superou problemas com a família. Eu queria saber de vocês se o rugby, alguma vez na tua vida, te ajudou a superar alguma dificuldade que você teve. Eu acho que, nessa competição que eu falei, foi a mais difícil, assim que eu enfrentei. Ela me fez perceber que quando eu achava que eu tinha, que eu estava esgotada, que eu não conseguia ir além, o meu corpo, ele sempre conseguia ir além. E aí, eu parei para perceber que, na verdade, não era eu que, não era o meu corpo que mandava, que eu estava cansada. Era a minha mente que controlava o meu corpo. E aí, isso aí que você falou, de ter um psicólogo esportivo, cara, como isso é essencial. Alguém que trata a nossa mente para entender. Existe um, eu não sei qual é o termo exato, mas eu vi uma vez uma treinadora falando sobre um termo chamado mental skills, que é os pensamentos que ela se propunha a fazer antes do treino. E aí, eu me identifiquei bastante, principalmente por ser eu a pessoa que fazia o meu treino. Eu estudava o meu treino e eu sabia o que era que eu precisava fazer em cada treino e como eu precisava agir. Porque, quando você recebe um estímulo, quando tem alguém te auxiliando e vai dizendo vai, você consegue e tal, talvez até seja mais fácil. Mas, quando você está sozinho e é só você mesmo, você precisa treinar a sua mente para entender que você consegue ir além. E o rugby, ele me fez entender isso. Nesse jogo, foi na final. A gente chegou na final e eu estava extremamente cansada. Cara, eu acho que eu nunca estive tão cansada na minha vida. Eu pensei, eu não consigo jogar mais. Eu olhei para a menina que estava do meu lado, estava jogando de ponta. Eu olhei para a centrifuge, eu não consigo jogar mais, eu não consigo correr. O meu corpo, ele pesava absurdamente. A gente fez, eu não lembro quantos jogos a gente fez, mas a gente fez mais cinco jogos no dia. E o rugby não é um esporte que você consegue fazer um jogo assim de boa. É um esporte que tem muito contato e muitas vezes esse contato machuca. Então, eu estava machucada e estava cansada e estava com fome. E quem não sabe, gente, mais de cinco jogos numa competição de rugby sevens já é um volume alto de jogos. Viu? É um volume alto. Fazer mais de cinco jogos de sevens no único dia não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Não é. E aí, olhei para a menina que estava do meu lado e fiz, vai ter que substituir. Ela olhou para mim e fez, não tem ninguém que substitua não, é Twitter mesmo. Eu fui no lado de fora. Eu achei que eu ia vomitar de tão cansada, de tanta dor que eu sentia assim no abdômen. Só que eu não conseguia vomitar, porque... Não sei por que eu não conseguia vomitar, mas era uma dor absurda. E aí eu sei que depois disso eu ainda fiz um try de um pique de quase 80 metros que a gente estava na defensiva. Eu fiz. Então, eu consigo superar a minha mente. O que eu aprendi no rugby é que quando eu penso que eu estou chegando no meu limite eu ainda posso ir além mais um pouco. E isso eu levo muito também para a minha vida pessoal, também para a minha vida profissional. Às vezes, quando eu acho que eu estou cansada, que eu não consigo mais, que não vale a pena, eu continuo insistindo, e eu continuo insistindo. E aí tem muitas coisas também do esporte que eu levo para a minha vida. Que massa, que massa. Que irado. Isa, a gente está chegando aqui na reta final da nossa live e aí o seguinte, a última pergunta que eu queria te fazer, eu queria que você compartilhasse três lições que o rugby te ensinou. Ou para o treino, ou para a vida, três lições que você aprendeu no mundo do rugby que você acha muito importante que você acha que pode ajudar outras pessoas. Tá, essa daí é a básica que a gente sempre fala para novato, pelo menos eu costumo falar quando chega novato ou novato no treino. O rugby, ele é um esporte que ele tem valores. E esses valores, ele vai muito mais do que dentro de campo. Esses valores, eles se demonstram quando a gente aprende de verdade o que aquilo significa, a gente leva para a nossa vida. e um dos valores que o rugby tem é o respeito. A gente respeita o nosso adversário porque se ele não estivesse lá, não tinha jogo. E a gente também respeita o nosso adversário porque sabendo que ele está lá, ele também é um atleta como a gente, também treina como a gente, também tem as dificuldades. Então, se eu respeito o meu adversário, eu nunca vou lesionar ele propositalmente. Posso lesionar por ocasião do jogo, do esporte e que você se submete a isso. Mas nunca propositalmente, vou lesionar ele propositalmente para ele se machucar, para eu ver o time dele se dar mal. Então, o respeito e nesse mesmo link de respeito, também em respeito à arbitragem, que é peça fundamental para o rugby. Se não tivesse o árbitro, imagina um jogo de rugby sem árbitro. Ia ser uma loucura, galera dando tackle alto na cabeça, no pescoço, derrubando o jogador enquanto ele estivesse no ar. Então, assim, árbitro é peça fundamental. Ainda que eu não concorde pontualmente com aquela decisão que ele tomou, eu devo respeitar. Então, eu acho que respeito é uma coisa. No rugby, também a gente tem o tackle, que é derrubar o adversário. Quando o adversário derrubou, quando você derrubar o adversário. E assim que acaba o tackle, inicia uma nova fase do rugby, que se chama Huck. E aí, isso me faz muito pensar também em relação à vida. Sempre que a gente cai, o jogo continua. E a gente, assim, o mais rápido possível, a gente tem que se levantar. Ou para cair de novo, ou para derrubar alguém. Mas sempre que a gente cai, o jogo continua. E cabe a gente decidir o momento certo de se levantar. Tirado, tirado. Pode continuar. Pode continuar. A terceira coisa, oi? Pode continuar. A terceira coisa que o rugby me ensinou é que o terceiro tempo ele é fundamental. O terceiro tempo ele é fundamental porque muitas vezes o time que a gente jogou, ele não alcançou o objetivo que a gente queria, que muitas vezes é o primeiro lugar, mas para alguns times alcançar a última posição que é essencial para subir de fase também, muitas vezes o time da gente não consegue atingir aquele objetivo. mas com humildade e com respeito, respeito ao outro time, respeito a tudo que a gente lutou para chegar até ali, a gente se reúne com ele e vai se divertir. Então o terceiro tempo é uma demonstração de respeito, de humildade e também que muitas vezes tomar uma cervejinha para aliviar os dores é permitido nem sempre, umas vezes só assim. É isso aí, é isso aí. Meu irado, irado. Boa, boa. Seguinte, Galera, nós estamos finalizando aqui a nossa live, tá? Então é o seguinte, quem ainda não me seguiu, me segue aqui no meu perfil, lá eu jogo muita dica de preparação física para esforço de contato. Quem se interessar, gente, pelo trabalho da Isa, segue ela aqui no Instagram, qualquer coisa, manda um direct para ela, tira sua dúvida. Isa, fala um pouquinho do seu trabalho, que a galera que quer te contratar, que tiver algum problema, que está precisando de uma advogada, como é que faz? Fala um pouquinho aí. A hora de você se vender é agora. Faz comigo, Zé. Eu sou muito tímida, é tanto que até o meu perfil, pessoal, e o profissional também, eles estão passando por reforma, porque eu acho que todo Pokémon evolui, eu cheguei na fase de evoluir. E tem algumas coisas no meu perfil, tanto no pessoal como no profissional, que eu achava que precisavam progredir, e agora eu estou progredindo no meu perfil, porque eu acho que quem não é visto não é lembrado. Com certeza. E você precisa trabalhar a sua imagem para que as pessoas saibam que você é um profissional de qualidade por aquilo que você transmite. Então, tanto no meu perfil pessoal como no meu perfil profissional, eu quero trazer conteúdo de qualidade. E aí, eu estou passando por essa transformação, mas o meu perfil pessoal é esse daqui e o profissional tem um link lá na bio do meu perfil. Você vê bem nitidamente o link, é só clicar lá. E querendo falar comigo, pode mandar o direct. A UAB não permite que a gente divulgue número, nem outras formas de contato, nem muita exposição. Existe uma lei federal que permite a atuação da gente, por isso eu não vou demandar muito tempo aqui. Mas quem quiser falar comigo, quem tiver algum problema, eu trabalho na área de família, criminal, previdenciário e trabalhista. Criminal? Criminal também. É uma das que eu mais... que se eu for preso, eu posso te ligar. Pode me ligar. Só não vai me ligar assim, meia-noite, porque aí eu vou pensar, mas rapaz, será que Zé, vale a pena sair de casa para soltar Zé? Fico vermelho, vermelho não, eu estou brincando. Não, eu também estou brincando, Irmã. Gente, estamos finalizando na live aqui. Se por acaso tiver algum atleta interessado em participar da minha imersão da casa da performance que vai acontecer mês que vem, gente, três dias, treinando, sem distrações, tendo mentorias e palestras só sobre performance esportiva, quem tiver interesse, fala comigo no privado, se você tiver qualquer dúvida, fala comigo, nenhuma pergunta é boba, existe um bobo que não fez a pergunta, então qualquer dúvida é válida sobre data, sobre valores, entrem em contato comigo, que eu ajudo vocês e qualquer coisa, gente, falem comigo lá no direct, tá bom? Isa, muito obrigado, minha irmã, que live top, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, que eu consiga continuar fazendo o meu Instagram, Isa, uma ferramenta para que a gente consiga espalhar boas informações, motivação e tentar ajudar as pessoas, entendeu? Eu sempre, eu prego isso, viu, Isa? O meu Instagram, que fique bem claro aqui para não, ninguém sair falando que eu sou hipócrita, eu divulgo o meu trabalho, eu vendo o meu trabalho, eu vivo do meu trabalho e eu faço isso na internet, mas eu também ajudo muita gente na internet. Quantas e quantas pessoas já não assistiram a live minha, Isa, né, ou de algum convidado, talvez isso aconteça aqui com essa live sua, a pessoa agradeceu, ficou motivada, ficou animada, às vezes ela aprendeu alguma coisa nova sobre preparação física, às vezes ela aprendeu uma coisa que ela estava fazendo errada e ela aprendeu como corrigir, né, então o meu Instagram tem essa missão e eu não quero abandonar essa missão tão cedo, tá? Então agradeço aí por você contribuir nessa missão junto comigo, viu? Valeu mesmo. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder falar aqui um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu vivi e também lhe escutar, é sempre um prazer lhe escutar, é sempre um prazer lhe ver e poder conversar com você, mas eu queria deixar aqui uma coisa que me tocou muito agora no final, que você estava falando sobre a diferença entre o treino de hipertrofia e o treino de rugby, que muitas vezes o atleta, ele pensa que aquele profissional da academia, ele vai te ajudar a evoluir no esporte, mas precisa de um conhecimento específico para isso, e eu acho que as pessoas que estão aqui e que são atletas deveriam parar e pensar em que tipo de profissional você está colocando na sua vida e se isso está te progredindo. Se você continua estagnado, você repensa o que é que você está fazendo e tente evoluir, porque nada vai mudar se você continuar fazendo tudo igual, as coisas só mudam se você mudar. Então, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui aprendendo um pouquinho com você e podendo transmitir um pouquinho daquilo que eu vivi. E agradeço a todo mundo que está aqui desde o comecinho até o final e aqueles que entraram agora também e não puderam conhecer tanto da minha vida. Querendo, o meu perfil é aberto. A gente está em reforma, a bolsa ali está, mas em breve vai estar voltando aí com tudo. Pronto, entendeu? Galera, por hoje é só. Live do Zé finalizada. Quem não assistiu a live toda e quiser assistir, eu vou deixar ela gravada, então corre lá no meu IGTV, beleza? Isa, quem precisar de mim, minha irmã, grita que eu te escuto, tá? A gente está aí para se ajudar. Um beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.